Música Cultura feminista, cultura indígena, cultura negra, cultura LGBTQI, cultura popular. As diferentes expressões culturais tem espaço no Nonada, site criado por um coletivo de jornalistas em 2010. O projeto nasceu do desejo de ir a fundo em temas sociais e dar visibilidade ao jornalismo cultural, que é pouco explorado pela mídia tradicional. Historicamente, ele é muito calcado em agenda, às vezes muito mais na divulgação, principalmente esse diário, que claro, eu entendo que é necessário ter o serviço dentro do jornalismo, mas tinha uma falta, ainda tem, na verdade, ainda tem espaço para muitos outros veículos, também tive que surgir algumas iniciativas também, e eu acho que é, eu acho que senti essa necessidade de tentar fazer mais jornalismo dentro do jornalismo cultural, eu acho que é isso também, a gente também pode apurar, tem muitas questões de políticas públicas dentro da cultura que são necessárias, terem uma maior abordagem dentro do jornalismo, ainda não são tão, ainda não estamos lá, mas acho que a gente está no caminho. Nesses dez anos, foram muitas coberturas de shows, eventos, reportagens e entrevistas. Entre as que mais marcaram estão as coberturas das eleições, com foco nos projetos dos candidatos para as áreas da cultura e dos direitos humanos. Mas, para seguir produzindo de maneira independente, o Nonada precisa de apoio, por isso está realizando uma campanha de financiamento coletivo com várias opções de recompensa. A gente está oferecendo também cursos online agora, de jornalismo independente, para compartilhar nossa experiência na área, também de crítica cultural, mas também tem outras recompensas, desde ecobags até também rótons e espaço para anúncio também. Então, se chegar na etapa 3, a gente também vai disponibilizar bolsas para estudantes de referia e bolsa de reportagens, também para estudantes de jornalismo de universidades públicas. Essa é uma ideia que a gente quer comentar. Legenda Adriana Zanotto